e boa tarde galera olha só nunca fala isso no canal olha só o que que eu uso pra tirar o meu cheiro e olha só o tanto que já vale gosta sabe que é isso aqui galera ó ó ó em óleo de copaíba galera óleo de pau Tá na hora de vim cá extraíla eu tenho sempre na minha caçada, eu encho um vidrinho daquele de pirona, galera. Passo na minha roupa e passo no meu corpo todinho. Dá uma olhada aqui pra vocês verem o tanto que eles costam. Eles costam aqui, galera. Isso aqui eu já sei, já tem tempo. Mas como eu vim cá dar uma olhada nisso aqui e achei isso aqui, vou contar pra vocês aí. Eles costam aqui, galera, pra se repelir. Aí a prova viva aí, ó. Aí, galera. Ó, ó que a beleza aí, ó. Top.